11 da manhã, estamos esperando o Saizen, Felipe Moraes, Alcione, acredito que hoje seja o último treino do Moraes antes da competição. Eu não vi o físico dele ainda de perto, só vi antes de ele vir para cá e sempre me impressionei, todas as vezes que vi, sempre vi evolução do físico dele, principalmente do que ele colocou no último ano, que ele conseguiu a classificação para o Olympia e todo mundo só está falando dele aqui, então estou ansioso para ver o físico dele, ansioso para ver o que ele tem para mostrar. Treinando lá na Dragons e depois teve a atualização do físico, tinha muitas pessoas que não faziam ideia de quem ele era, do nada começou a fazer, tipo, muita gente em volta dele, e aí ele começou a fazer umas poses no meio da academia, e aí vieram vários atletas falarem, os treinadores vieram saber, tipo, nossa, eu não sei quem você é, mas agora eu quero saber, quem é esse cara? Tenho certeza que a galera está ansiosa para ver ele no palco, e ele está sinistro, viu? Você que não viu pessoalmente, você vai ver hoje, ele está esquisito. Está zero carbo, né? Só peixe, amiga? Só peixe. Só peixe. Ela mandou mensagem para mim, Aline, só peixe é alface. Vamos comprar o peixe? É, só peixe é alface, só peixe é alface, mas está chegando a hora. Tem umas coisas gostosas que a gente vai aproveitar depois, né? Bom é que o campeonato é na sexta. Não, o Rocha já me mandou até uma hamburgueria, tu já viu das meninas que você... De enfermeira? De enfermeira, que você tem que comer tudo, e se não comer, você apanha? É, gente, é verdade, tem uma hamburgueria dessa aqui em Vegas, que é lá toda temática, daí se você não comer o lanche inteiro, você leva umas pauladas. É lá que nós vamos. Vamos lá. Imagina essa galera de bodybuilder, todo mundo com fome, comendo... Quem é que vai deixar alguma coisa no prato? Não, ninguém vai apanhar, não, tenho certeza. Ninguém vai apanhar, a gente vai bater. Para comer mais. A gente vai apanhar... A gente vai apanhar, a gente vai apanhar, a gente vai apanhar. Obrigado. Obrigado. A estratégia está bem flat, mas o corte ainda está bom. É a mesma coisa, começar a comer mais de noite. Ela se comendo, começar a comer muito antes, ela também baça. A gente vai começar a colocar alguma coisa de leve hoje de noite e começa a carbar amanhã. A água dela está como hoje, mais ou menos? Está uns dois litros e pouco. Um pouquinho também. Ela super hidratou? Super hidratou e cortamos na metade hoje e amanhã só umas bocadinhas. Só entre as refeições? Isso. E daí sábado, sexta só para manter mesmo e segurar o pump. É o detalhezinho que faz toda a diferença. Alguns fazem diferente. Tem gente que não faz mais super hidratação, mas... É que para ela funciona, cara? Então, eu penso sempre que você tem que sentir o que o atleta fez. A gente fez e já funcionou duas vezes seguidas. Vamos fazer mais uma vez. Tem que pegar esse filhinho do atleta e pegar as preparações que já fez, que são importantes. Mudar drasticamente assim... Não faz aqui, né cara? Exatamente. Não é lugar para testar. Não é hora de testar para ele não. O sal também diminuiu hoje? Metade também. Amanhã também. Amanhã zero. E daí depois faz uma bombinha de soja? Faz uma carga antes. Geralmente essa bomba de soja, no caso dela, é limpa? Ah, a gente manda um Doritza, uma coisa assim, velho. Lanche, esses bagulho, eu não curto muito. Para o Felipe, a gente testou... Durante essa semana a gente testou como é que ele ficava comendo na noite anterior. Que é uma coisa que eu não faço quase nunca e para ele funcionou. Deu certo. É, para o Leandro Pérez também dá muito certo. Mas é o Leandro Pérez. É, para ele funcionou. Você tem que sentir que... Para ela a gente sabe que tem que ser tipo assim umas duas horas antes do palco. No caso, é, tem gente que retém bastante, tem gente que estufa muito. Então você tem que saber se... Para ela tem que ser alguma coisinha leve, bem salgada e de repente um sachê de sal, alguma coisa assim. Eu sempre vejo você numa condição sinistra, mas dessa vez tá mais ainda. O que que tá diferente? Você fez mais tempo de dieta? Você fez mais semanas de dieta? Você apertou mais? O que que você tá fazendo? A principal que eu atribuo a diferença dessa preparação. Porque tudo foi diferente. O sistema de treino foi diferente. O esquema de dieta foi diferente. Porque antes era bem mais restrito. Hoje é bem mais flexível, vamos falar assim. É, mas eu acho que a intensidade dos treinos, mano. Porque tipo, a gente conseguiu se manter treinando forte o ano inteiro. E a resposta veio vindo sem precisar, tipo, apertar tanta comida, sem apertar tanto cardio. Sem apertar com queimador. Então tipo assim, a gente só deu sangue no treino assim mesmo. Foi onde a gente assim mais se matou. E no resto eu acho que acabou compensando e deu certo. Porque, igual ele te falou, até... Antes chegava na última semana, era zero carbo. De domingo até sábado que ia competir. Não tinha choro, a água lá em cima. Agora não. Até ontem tava tipo... Caramba, eu fiz três refeições de carbo. Pão com arroz e aveia. Então tipo assim... Cara, isso pra mim, se você falasse pra mim o ano passado, eu nunca ia acreditar. E nunca ia fazer, tá ligado? Porque eu achava que não ia chegar. Mas tipo, eu fui fazendo, eu fui funcionando. E eu falo, mano, do jeito que você tá, não precisa esquentar a cabeça com nada. Só continua fazendo. A gente vai fazer igual até na última semana. E foi o que a gente fez. A gente vai fazer igual até na última semana. A gente vai fazer igual até na última semana. A gente vai fazer igual até na última semana. A gente vai fazer igual até na última semana. A gente vai fazer igual até na última semana. A gente vai fazer igual até na última semana. A gente vai fazer igual até na última semana. A gente vai fazer igual até na última semana. A gente vai fazer igual até na última semana. A gente vai fazer igual até na última semana. A gente vai fazer igual até na última semana. A gente vai fazer igual até na última semana. A gente vai fazer igual até na última semana. A gente vai fazer igual até na última semana. A gente vai fazer igual até na última semana. sabe, de mim, de poder estar fazendo isso, de realização pessoal, então, tipo assim, tá sendo assim, do caralho. E eu tenho certeza que vai ser o divisor de águas pra você, Olimpia. Sim, sim, sim. Escreve o que eu tô dizendo, olha, passar o campeonato. O mais satisfatório pra mim é que, tipo, é só pelo resultado do meu tranco, entendeu? Eu nunca precisei fazer nada além disso pra me promover de outra forma, foi simplesmente fazendo o meu trabalho e agora, tipo, mostrando o resultado, entendeu? O reconhecimento, né? O reconhecimento que todo trabalho merece, então, é aquele sentimento de tá sendo visto e... Sim, entender o que é isso, tá ligado? É muito bom, é muito... Ah, não tem como descrever, não tem como descrever. É tipo, eu tô vivendo um sonho, sim, se Deus quiser. Voltar pro Brasil, uma bagagem, já tá mudando pra caralho. Já tá mudando pra caralho, mas com certeza vai ser... A partir de semana que vem já vai ser tudo muito diferente, eu acho. Graças a Deus. Gostei da meia. Pega de lá. Amém. Amém. Já puxou pra caralho. Pressiona bem os punhos aí. Quadril, Felipe. Aí. Olha pro lado, olha pro lado. Olha pro lado. Suba o ar, salta o ar. Manda aí um peitoral melhor lado. Após de 9. Aí. Peito, peito. Isso. Mas impressionou bastante. Principalmente a parte de perna. Porque aquilo que a gente via antes era um detalhe que faltava. E agora tá trazendo mais proporção pro físico dele, né? Fora, tá posando melhor. Talvez ainda... Falta um tiquinho na pose. Olha a bochecha fibrando, meu Deus do céu. Falta um tiquinho na pose, mas tá posando melhor. Tá se apresentando melhor. Melhorou a perna. Tá, condicionado aqui. E eu tenho visto os caras. Aquele dia de segunda-feira, né? Vi bastante gente. Não vi alguém condicionado assim, ainda. Nem é. Tá? Não vi isso na vida. Pois é. Pois é. Tá de parabéns. O glúte tá absurdo. Trouxe... Trouxe... Quer ver a vira de costa, hein? Trouxe uma espessura fudida nas costas. Vira de costas. Vima aí. Caraca. Meu Deus. Eu não tinha reparado nesse detalhe. Uhum. Estamos confiantes, cara. Cara, eu tenho ele no top 5. Se a arbitragem deixar ele ser comparado, se chamar pra comparação... Primeiro confronto, sabe? Ali tem os caras já bem de nome que vão ser chamados. Mas eu acho que ele vai segundo e vai subindo. E vai subindo. Vejo ele bem em cima. Espero que... O detalhe é esse. Tem muita gente competindo e tem que ser visto. E os caras tem que querer deixar ele ser comparado. A partir daí, é tranquilidade, cabeça fria, posar. Não cometer erro na hora de posar. Lembrar de tudo. E tá no caminho. Porque, cara... Tem personagens. Meu Deus. E eu conheci ele faz tempo. Mudou muito. Então, a sua primeira chamada, você tem que ser muito impressionante. Você tem que ser muito confiante. Não pode falhar. Você tem físico pra estar lá entre os melhores. A nossa missão, nesse Olimpia, tá confrontando você do lado dos melhores. Isso que a gente precisa. O pessoal vê você. Então, o que a gente vai precisar fazer pros caras te olharem? Que a gente vai precisar fazer você pros caras colocarem você nos primeiros confrontos pra você ganhar posições? Porque colocando um do lado do outro, eu tenho certeza que você vai ganhar colocações. Então, só que você tem que entender que, assim, por mais que você esteja impressionante, por mais que você esteja na melhor forma da sua vida, você tá num Olimpia. É a Fórmula 1 do negócio. Então, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Não deixa... Eu sei que você é um cara muito de boa, mas não deixa isso te afetar a ponto de que você achar que você já tá lá, porque você precisa conquistar isso ainda. Entende? Então, é continuar fazendo trampo. Continuar fazendo trampo nesses últimos dias que o seu físico tá excelente. Tá impressionante. Tá mais impressionante pessoalmente do que por vídeo. A galera em casa não tem noção de como tá. Não dá pra passar no vídeo o que tá realidade. Tá nojento. Nojento. Tá nojento. Assim, o que a gente que é bodybuilder olha e fala assim, meu, que físico foda de olhar. Escroto. É muito feio. Entendeu? Que pessoas na rua olham e falam que é feio. É isso. Isso é o bodybuilding. É o extremo. É o que não é pra ser inalcançável pelo 99%. Não é pra ser agradável. Tem as categorias que são. Mas a 212, a Open, não. É pra ser feio. Sim, sim, sim. É isso. É isso que você tem que tá de missão. Seu primeiro Olimpia. Confrontar do lado dos melhores. Mostrar quem você é. E ano após ano, você vai te roubando um por um. Entendeu? Confrontar do lado. Coloca na sua cabeça. Tem que ter oportunidade pra me mostrar do lado dos melhores. É isso. Eu tô vivendo um sonho, pra te falar a verdade. Tá ligado? Então, tipo, eu vou pra cima. Agradeço a todo o suporte que a Darkness me deu, porque sem eles não seria possível estar aqui. Ao Rocha, que em um ano e meio de trabalho o cara mudou minha vida. Então, tipo assim, eu devo muita coisa a ele. Entendeu? Então, tipo assim, toda essa equipe que eu tenho, minha esposa, toda essa equipe então que eu tenho por trás, a Darkness, o Rocha, minha mulher. Então, tipo assim, isso foi fundamental pra eu estar chegando com excelência, com tanta excelência assim no trabalho. Então, tipo assim, o que eu puder fazer pra retribuir, pra levar o nome deles, você pode ter certeza que eu vou estar fazendo. Agora é só detalhezinho. O shape tá aí, tá impressionante. E o pessoal tá podendo acompanhar em tempo real tudo que tá acontecendo. Manobra, peso, ajuste. Você vê que tem uma particularidade, cada um é diferente. Então, não existe receita de bolo. Isso que faz esse esporte ser ainda mais interessante. Então, se você não acompanha o canal, acompanha, liga as notificações, deixe o seu comentário aqui que é sempre importante pra gente saber se você tá gostando do nosso conteúdo. E mande energias positivas pro nosso time, não só pro nosso time, mas pra todos os brasileiros que estão aqui representando o Brasil, representando vocês que são amantes do esporte. Então, vamos lá. 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 Vamos lá.